RETIRANTE E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o Deber, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo. Sábado pela manhã e a gente já começou dando uma geral na casa. Hoje à tarde eu tenho que pegar pessoas no aeroporto, durante a semana também. Então fica bem complicado a gente trabalhar na escola. Muito material da escola para editar e as coisas em casa para fazer. Então a gente tem que usar no final de semana. Então galerinha, vocês que estão chegando aí no canal agora, por favor, não deixem de se inscrever no canal. Se inscreve aí nesse canal porque a gente coloca quatro vídeos por semana. Segunda, terça, quinta e sexta. Então você tem que estar inscrito. E você que é inscrito, presta atenção se o sininho está ativo para você ser notificado. Valeu? E se você tem aquele sonho de vir morar nos Estados Unidos, já sabe. São dois canais de comunicações direta que vocês podem ter comigo. Que é o Instagram que está passando aí na tela e o Telegram que o link está aqui embaixo. Já são mais de 400 pessoas nesse grupo do Telegram. Vai ser muito pancada. A gente fica trocando informação. E vamos, vamos, vamos ver o que vai rolar nesse sábado aí. Além de eu ir no aeroporto pegar essas pessoas. Então se você quer saber quem são essas pessoas, fiquem ligados aí. Não sai do vídeo, hein? E aproveita e já deixa o seu like. Pera, pera, eu tenho uma coisa para mostrar para vocês. Fica aí, segura aí. Eu recebi um cheque do governo, galera. Chegou ontem aqui em casa e ontem foi um dia que eu passei o dia com dor de barriga. Eu vou dizer o porquê. Aqui nos Estados Unidos, os correios daqui tem um sistema que ele manda para o teu e-mail. Todas as correspondências. Avisando a você as correspondências que vão chegar no dia. E eles mandam uma foto. E tem uma foto que era... Falando desse cheque aqui. Cara, eu fiquei muito louco. Eu comecei a pesquisar na internet o que é que tinha no envelope. E um dizia uma coisa, o outro dizia outra. E a gente não sabia o que era. Porque isso aqui é a parte do tesouro do governo americano. E eu fiquei, vamos dizer assim, na mão, minha filha. O dia todo, o que é que eu fiz, meu Deus? O que é que eu fiz, meu Deus? Mas graças a Deus é uma coisa positiva. É um cheque. É no valor pouquinho. 41 dólares e 0,3 centos. Isso deve ser alguma diferença de algum imposto que eu paguei agora no dia 18 de julho. Que a gente tinha para fazer até o dia 15. Eu fui, fiz antes. Mas no dia 18 eu efetuei o pagamento. Deve ser alguma diferença. Mas é, recebi um cheque do governo. Se você perguntar é a primeira vez que você recebe cheque do governo, não. Tem vários aqui, ó. Eu guardo todos os cheques. Todos os cheques que o governo me manda aqui em referente a impostos que eu pago. A recebimento e restituição do imposto de renda. Fica tudo aqui. Eu deposito através do aplicativo. E eu guardo todos. Assim foi a orientação do contador. Então eu vou depositar esse aqui agora. Pelo aplicativo. E esse aqui já vai para esse saquinho ficar guardado junto do meu gel. O depósito feito agora eu vou juntar com esses outros. Olha só quantos tem aqui. No total de 5. Já recebi alguns cheques do governo. Vou guardar aqui para deixar dentro dos meus documentos. E para vocês que não sabem. Eu declaro imposto desde o ano letivo de 2016. 4 cheques indiferentes aqui. Ansiosa. Super ansiosa. Super ansiosa. Então fiquem aí. Segura a onda aí que vocês vão ver quem que vai chegar. A gente vai pegar juntos. O ideal é a gente ir juntos, né? Você quer ir comigo pegar? Quero. Então dá certo, vai. Porque sua mãe estava dizendo que qualquer coisa vocês estão na rua. Mas eu quero ir que eu quero gravar essa cena emocionante aí. Não, eu acho que vocês chegam antes da hora e a gente vai lá buscá-la. Ela não vem com muita bagagem não. Vocês já devem estar sabendo. Aliás, eu acho que vocês já sabem que são pelo Thumb, né? Então essas meninas estão bem ansiosas para se encontrarem novamente. E a casa está toda organizada. Muito bom receber a galera aqui em casa. 11h30 eu faço um lanchinho. Dois ovos. São 10h46. E vou ter que organizar esse lixo aqui. E a doutora já está chegando para a gente levar. O lixão ainda não está aberto, galera. Não se preocupe que assim que liberarem... Na verdade o lixão está aberto. O que não está aberto é aquela parte de doação que tem no lixão. Mas não se preocupe porque assim que voltar... Eu sou uma das pessoas que vou lá fazer vídeo para mostrar. Porque nesse tempo que ninguém está podendo levar as coisas lá no lixão para doar... Devem estar assim, de coisas dentro de casa. Então deve ter muita coisa interessante também nesse lixão. E eu tenho uma ideia para passar para vocês de pessoas que moram aqui com as coisas que podem fazer no lixão. Então será um vídeo bem exclusivo. Vamos só esperar abrir a parte doação no lixão. Porque o lixo está aberto assim. Ninguém estava levando as coisas. E tem mais coisas. Eita que estouro de luz. Tem mais coisas aqui. Então eu vou organizar tudo. Porque assim que Letícia chegar a gente vai levar. O menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento. Que come andu com a mão, mas segue o rumo do vento. E diz como é que faz pra ser feliz nesse chão. Oh menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento. Que come andu com a mão, mas segue o rumo do vento. Pronto, foi o lixo da semana. Esse aqui a gente precisa colocar em outro saco que ele está derramando. E esse aqui, ó. Esse aqui não, né? Tirei. Porque não tem mais nada aqui. E essa semana os guaxinins não vieram. Tirar nada daqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Tava um porre. Mas o lixo já está organizado. Quando a doutora chegar, a gente vai deixar. E aí, tá pronta? Tá pronta? Tá pronta? Tô. Emocionada? Ansiosa? Sua mãe deve ter. Vamos que tá quase na hora. Tá chegando a hora da gente ir lá no aeroporto pegar. Essa galera. E Lara tá toda emocionada. Então vamos lá. Sua mãe vai lá lá conosco. Tá escuro porque tá tudo escuro aqui dentro de casa. Vamos levar essa máquina aqui. Que é melhor de gravar em locais. Não sei se a gente vai descer do carro, mas se descer, é melhor usar essa aqui do que essa que eu estou segurando aqui na mão. Tá vendo? Então vamos levar essa daqui, pequenininha. Olha aí. Vamos de máscara. Claro! Masquinha, filho! Porque como eu disse, eu não sei se a gente vai precisar sair do carro. Se precisar, a gente tá com a máscara. Seu menino que nunca andou de avião, mas voa com o pensamento. Que come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Me diz como é que faz pra ser feliz demais. Retirante retirou o sorriso do rosto, porque não choveu no sertão. Carro de boi puxado por gente sem corpo, gado padeceu de exaustão. Estamos bem pertinho do aeroporto. Estamos saindo dentro do Summer Tunnel. Estourou a luz aí, porque a gente tá dentro do túnel, saiu. Estava pertinho um pouco, chega que tem muita luz aqui. Pronto, melhorou. Tá quanto tempo do lado de casa do aeroporto? Dez minutos. Dez minutos, né? Olha lá, as meninas já saíram aí? Acho que do avião não. Estão dentro do avião, então vamos devagarinho, porque a gente vai ficar esperando elas dizerem qual terminal e qual porta do terminal elas estão. O pensamento que come angu com a mão, mas segue o rumo do vento. Me diz como é que faz pra ser feliz nesse chão. Controle-se a emoção. E aí meninas, como é que vocês estão? É isso aí galera, já estamos em casa. As meninas estão aqui. A Céssia e a Yasmin. A Céssia é filha do Caio e da Camila. E a Yasmin é filha do Serginho e da Raíssa. Então vamos bater um papo com elas, perguntar como está sendo a vida lá na Flórida, já que elas começaram a morar aqui nos Estados Unidos, em Boston. Vai ser bem legal esse bate-papo. Eu já fiz um bate-papo desse com elas. Elas bem pequenininhas quando chegaram aqui em 2000. Eu acho que em 2016, né Letícia? Elas pequenininhas e tal. Já estão todas beirando com 15 anos, vamos dizer assim. Todas as três. Então vamos bater um papo com elas. Então deixa o dedo no like. Tem aqui um card pra que você se inscreva. Tem outros vídeos do canal. Então fiquem ligados porque eu começo já já a gravar o próximo vlog. Valeu? Like. Comenta. E já sabe. O Instagram está na tela e o Telegram está na descrição. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.